E os novos autocarros da Decul, postos em circulação muito recentemente, já apresentam muitos problemas. As avarias na via pública são uma constante. O incidente aconteceu por volta das 14 horas, na rua 21 de janeiro, ao Morro Bento. Segundo o motorista, o autocarro encontrava-se parado quando o vidro começou a desprender-se lentamente. A viatura faz parte dos novos autocarros da Tecú, recentemente postos em circulação na via pública. O acidente aconteceu assim. Eu vinha aqui da Multi-Prefil, saia do Benfica. Então vim aqui com o Torná, que é para apanhar essa rua, 21 de janeiro. Então eu vim com uma velocidade normal, muito normal. Então vim, afrechei quando cheguei aqui, que era para dar prioridade aos que se apresentavam na minha direita. Então, de repente, eu vi o vidro caindo em câmara lenta. Sem bater em nada, não houve nenhum acidente. Aliás, se houve esse acidente, podia apresentar aí uma marca de amolgadura. O mesmo não se fazia acompanhar do triângulo de pré-sinalização auto exigido no novo código de estrada em vigência. Porque apareceu aqui os oficiais ou os agentes de trânsito, então obrigaram-me a pôr qualquer coisa aí à frente, que é para sinalizar. Então, como não trago o triângulo, não tive que me remediar com o pneu. Por que é que não traz triângulo? Os autocarros não vêm com os equipamentos? Isso já não me cabe a me responder. Não sei, só sei que ando sem triângulo. Aos domingos, os meios de transporte tornam-se mais difíceis, o que leva muitos taxistas a aumentarem o preço das suas rotas. A falta de respeito nos táxis e o excesso de música alta faz com que muitas pessoas prefiram andar de autocarro. Vale a pena andar de autocarro, porque com o autocarro ando mais melhor. Porque os taxistas, praticamente, tem um coiso, metem um volume mais alto. Do som, com o bebê que eu tenho, às vezes há pessoas que sofrem de atenção, muitas vezes já morreram. Estou aqui há duas horas. Também estamos aqui há duas horas, não parece? Direito para o São Paulo. Os domingos, é que de hoje há falha, tenho que demorar um pouco, mas os dias de semana as coisas são diferentes. Este autocarro da TACUL só saiu à rua há dois dias. E aqui nos estúdios, para comentarmos a Semana Política Nacional e Internacional, eu tenho o Lindo Bernardo Tito, antigo Assembleia Nacional, hoje professor universitário. Boa noite, professor Lindo Bernardo Tito. Como é que se pode resolver este problema dos transportes públicos, fundamentalmente em Luanda capital? Um problema de transporte em Luanda é grave, porque entendo que a situação social de número de habitantes na cidade de Luanda é de tal monta que exige uma política de transporte, digamos, de choque, por um lado. Por outro lado, entendo que deve-se resolver problemas de fundo de Luanda, do ponto de vista de acessos. Mesmo que se coloque em circulação sem autocarros, acho que o problema de acesso é um problema grave de Luanda, porque só com mais acesso que vai permitir uma fluidez na circulação dos autocarros e também garantir, digamos, uma segurança do ponto de vista da circulação, né? Acabamos de ver agora na peça que um autocarro acabou por quebrar vidro sem ser tocado, né? Isto é exatamente o estado das vias na cidade de Luanda. E acho que deve haver uma consertação entre todas as entidades, tanto as entidades de âmbito central como de âmbito local do governo da província de Luanda, para que sejam resolvidos os problemas de fundo, né? O problema de fundo tem a ver exatamente com os acessos, com as vias e depois com o número de autocarros. Mas entendo que deve haver aqui uma coordenação entre as operadoras de transporte público com os taxistas. E eu acho que o transporte que é realizado pelo taxista deve ser disciplinado. Aí acho que deve haver uma coordenação com a Associação dos Artistas, de modo a que seja oficializada, digamos, este serviço e garantir também este serviço os mesmos direitos que tem, por exemplo, as transportadoras. Trazer para o sistema normal, para o sistema da circulação rodoviária da província de Luanda, esses taxistas e impor a eles regras que eu acho que são regras do ponto de vista de respeito em relação aos utentes, de respeito em relação à via pública e de respeito, fundamentalmente, com o próprio trânsito. Luanda é uma cidade que exige uma intervenção a todos os níveis do ponto de vista dos seus serviços básicos. Há um esforço nesse sentido do governo, que assistimos todos os dias à recuperação de algumas ruas, de algumas vias de acesso. Mas acho que isso ainda é insuficiente para permitir uma circulação fluida do ponto de vista de transporte, de mobilidade dos próprios meios de transporte. Acho que deve-se redobrar esforço e deve-se definir exatamente áreas de atuação prioritárias, principalmente no centro da cidade de Luanda. Nunca é demais, como acontece em outras capitais que vivem um problema de circulação, impor regras de transporte em termos de circulação dos veículos com maior peso, com maior peso, e depois aquelas que podem circular até as 20 horas, as que podem circular depois das 20 horas. O que reparamos na cidade de Luanda é que no período normal de funcionamento, caminhões, taxista, automóveis ligeiros, circulam todos nas mesmas vias. Eu acho que isso deve ser combatido o mais depressa quanto possível para permitir uma melhor reorganização do tráfico na cidade de Luanda. E em relação ao posicionamento da Associação dos Taxistas, que não consegue controlar os operadores privados, os vulgo-candongueiros, há cerca de 15 mil a atuar na cidade de Capital, mas a Associação diz que controla apenas 1.500. Como é que se pode resolver esse problema, sabendo a nós que há, digamos, uma desordem na circulação rodoviária? Eu acho que se resolve com rigor na atribuição de licença de transporte. Acho que esses taxistas, antes de colocar... Mas esta licença não é da responsabilidade da Associação, mas sim do próprio Estado. Exato. É o Estado que deve intervir, não é? Se há uma situação de desordem, acho que competa ao Estado reorganizar e impor ordem. E acho que o Estado deve regular, digamos, os mecanismos de atribuição das licenças, impondo regras um pouquinho mais rigorosas, de modo a evitar com que não haja... Mas eles continuam ser indispensáveis. O Estado não cobre, no caso concreto de Luanda, portanto, toda a cidade de Capital e faz com que eles, digamos, aumentem até a tarifa, impedindo milhares de trabalhadores chegarem ao local de trabalho. Eu acho que eu disse que esse serviço deve ser integrado dentro de toda uma estratégia de transporte ao nível da cidade de Luanda e alterar os mecanismos de atribuição de licença, né? Porque há vários taxistas que circulam na cidade de Luanda sem uma licença. E é uma outra situação que temos ouvido todos os dias. Há um grupo de taxistas que às vezes circula sem carta de condução, com verbete, passado eventualmente através de mecanismos menos claros. E acho que também mesmo a atribuição da licença de transporte deve passar por um mecanismo mais rigoroso e célebre, né? A verbete é passada pela Direção Nacional de Aviação e Trânsito. Exato. Exato. Acontece que esses serviços que atribuem a licença de transporte, penso que é da delegação provincial dos transportes que atribui essa licença, têm um mecanismo, fechamente, muito débil, né? Que criam, até certa forma, facilidades na atribuição da licença. Porque assistimos a circular na cidade de Luanda a meios que tecnicamente não deviam circular, né? Taxista, cujos meios estão, de certa forma, desarticulares do ponto de vista de exigência de segurança para o passageiro, sem vidros, sem, enfim, inclusive sem matrícula, sem condições mínimas que garantem, de facto, ao cidadão comodidade do ponto de vista de circulação. E eu acho que o Estado deve impor regras. E, neste setor, ainda bem que o Estado tem uma intervenção e uma regulação. O Estado não deixou aos entes privados a realização por si só desta atividade. Ele impõe regras, ele regula e ele tem uma intervenção, de facto, que compartilha. Porque, na cidade de Luanda, sabemos todos nós que o Estado tem uma empresa pública, que é a Tecul, que concorre com outras empresas privadas, apesar de que os serviços entre a Tecul e outras funcionárias estão no mesmo nível. Mas eu penso que o Estado devia injetar um pouquinho mais de recursos a Tecul, devia reorganizar a Tecul, de forma a criar uma competitividade com os outros operadores, que, no caso, são privados. Obrigado pelos seus primeiros comentários. Já vamos comentar daqui a pouco a atualidade política internacional, que passa, obviamente, pela investidura ontem de Jacob Zuma. Jacob Zuma prestou juramento como quarto chefe de Estado da África do Sul do pós-apartheid. O presidente da República foi à África do Sul e assistiu o momento em que Zuma prometeu seguir o exemplo de Mandela, ser fiel à pátria sul-africana e trabalhar em prol da reconciliação. Tchau! Tchau, tchau.